Oi família, bom dia, boa tarde, boa noite Estou sofrendo de panela É do nosso alanjo, aqui no quarto Estou fazendo essa zoada Estou preparando o almoço Vem aqui, Diogo Vata, vata, vata Ó o Diogo, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês Que pra muitas pessoas parece pouco Mas pra mim não Pra quem é compulsivo Por compras, como eu Gente, eu fui no centro de Santa Cruz Né, fui comprar um material Pro Diogo Tá aqui Deixa eu dar pra vocês verem E fui trocar um Fui trocar um sapato de Diogo Da minha mãe Aí eu tava com um dinheirinho Eu poderia ter comprado alguma coisa Pra mim, mas eu olhei Olhei pra ficar Olhei pra ficar pra esse celular Eu disse, não Eu não tô precisando de calma de celular Eu olhei as lojas de roupa com promoção Só passando assim Entre os relógios Eu disse, não vou entrar Vou fazer sabe o que? Entrei logo na loja Que era pra comprar os materiais E eu comprei tudo E Peguei um mototáxi Vim pra casa Deus me defenda Ficar aqui Se eu tiver com dinheiro Se eu tiver com dinheiro E não vou Vai-se embora É tudo Na mania em que eu encontro Eu estou na mania Parece pouco Né, pra muita gente Mas pra mim Eu fico orgulhosinha mesmo Que eu consegui Ir no centro de Santa Cruz Tem muita loja de roupa bonita E não comprei nada Amém, senhor Obrigada Aí aqui Essas materiais Que eu comprei Pra Levar pra creche Que Diogo tá A creche que Diogo estuda Ela é Ela não é particular Tá Ela é do Do Rio e do Sul Ai meu Deus Ela é de Da prefeitura E lá eles não Eles não dão Assim as coisas Né, direito Tipo Papel, telefone EVA TNT Essas Elas pedem pra gente Fazer uma doação Aí eu disse Elas dão uma lista Mas nem dizem Que é pra gente Comprar tudo Não Elas falam Pra comprar o que puder Mas Deus me abençoou Eu pude comprar tudo Pra doar lá pra creche Ah, gente Me emocionei Agora um pouco Porque a minha irmã Adriana Ela é lá Da Paraíba Tá morando Ela é da Paraíba De uma pessoa Que saudade Que eu tô Das minhas irmãs São cinco anos Sem ver Adriana E Chuchu Chuchu é a outra Que eu chamo Ela diz Chuchu E Adriana Eu chamo de Adriana Tô com tanta saudade Delas Elas são evangélicas Minha mãe também Ela A minha família toda Gente É evangélica Eu não sou Mas eu criei em Deus Tá Desde quando Eu vou na igreja Com minha mãe E a minha irmãs A minha irmã Adriana Acabou de me mandar Um vídeo Onde falava Palavras de Deus Um vídeo lindo Muito lindo Eu amo Sabe Ela jantou a saudade Com isso que ela fez Acalmou meu coração Cá está A encomenda Eu não sei se isso aqui é meu Mas eu acho que é que tem meu nome Jaqueline Para quem não sabe meu nome é Jaqueline Mas não me chame de Jaqueline Que eu odeio Só me chame de Kelly Aí eu vou abrir Para vocês verem Aqui Eu acho que é o vestidinho Que eu pedi O outro Oi Oi Gente Botei minha mãe Para me gravar Pode tu me gravar Mulher Sim Tá Para vocês verem Que as meninas Ficaram me perguntando Como é que ficavam Os vestidinhos Esse fica lindo Esse eu já tenho mostrado Para vocês Mas chegou outro Olha esse Gente As meninas E as mulheres Do meu canal Esse é da Minnie Dica É pedir esse aqui Que tem a forma maior Com certeza E capuz E só a barra Que muda um pouquinho Mas ele é lindo E olha que nem gosto Tanto que é vermelho Mas esse aqui Eu gostei Aí gente Eu tomei banho agora Vou falar uma coisa Para vocês Que está acontecendo Muito comigo Toda vez que eu estou Um banho Ou que eu vou sair E eu fico parada Olhando o guarda-roupa Porque Muita roupa minha Está perdida Muita gente A maioria que dá Em mim é leg Agora esses vestidinhos Que eu comprei E eu pedi tudo G Porque eu imaginaria Assim que Os outros já Iam dar E não ia Pedir número certinho Mas eu me pego Às vezes Olhando para o espelho Também Olha para o espelho E penso Meu Deus Eu queria a minha cinturinha De volta Mas Eu não posso ficar Só reclamando Eu tenho que correr Atrás do prejuízo Às vezes até Eu fico desanimada Eu olho assim Com minha roupa Meu Deus Nesse dia Eu não tenho nada A vestir Quantos que eu vou chegar A 100 quilos E calma Todo dia eu falo Mãe Vamos para a academia Mãe Vamos para a academia E todo dia eu falo Calma A gente vai Amanhã Amanhã Enquanto eu vejo amanhã Eu digo para ele Que vou É É isso também Tem coisas Em que eu planejo Fazer E que no meio Do caminho Eu sempre paro Tipo Eu estava fazendo Um cursinho Online Parei No meio Do caminho Gastei Dinheiro E vão Paguei E nem fiz Outra coisa É Eu não sei Nenhum o que falar Gente Não estou Sem saber Nenhum o que falar Para vocês Desculpa Desculpa O áudio Eu vou Estar Ainda O Rig Light O meu Não tenho Mais conceito Estou mudando De assunto Como sempre E é muito ruim Gravar vídeos Segurando Segurando Eu canso Canso O braço E as vezes O áudio Não sai Também Nem A imagem Mas ai Com o próximo Dinheirinho ai Que aparecer Do youtube Que vai me pagar Se Deus quiser Eu recebi o primeiro Eu recebi o segundo Aperta Eu vou investir No canal Vou comprar Um ring light Comprar Um negocinho De iluminação Para dar uma melhorada Mas edição Eu não faço Não Não gosto De edição Dá preguiça E também Eu não gosto Eu gosto De colocar Meus vídeos Assim mesmo Na internet Do jeito Que tá Mas na realidade Não fica Não gosto Eu chego Num vídeo Que tem aquela Vinheta Maior do mundo E eu já desisto De ver Na primeira vez Então é Eu tô me pegando Eu tô assim Toda vez Eu tô no banho Eu vou sair Eu paro na frente Do meu guarda-roupa Fico olhando Pra ele Horas Pra ver Qual roupa Que eu vou usar E eu olhando No espelho Isso não é bom não Tem que fazer Terapia Tenho sim E ganhar dinheiro Pra comprar roupa nova Que é minha Tô se perdendo tudo Pronto Resolvida O que eu vesti Pijama Que é o que eu mais tenho Ai eu amo Pijama Já falei Pra vocês Ai Se quiser me dar Um presentinho Me agradar Pode me dar Um pijama Que a Kelly ama Eu falo brincando Gente Eu não faço meus vídeos Por troca de nada Não Tá Faço meus vídeos De coração Pra vocês Olha Olha ela Ai Você diz Que ela Lidava com a tua mãe Quando ela Tá de bom humor Porque ela Também tem mau humor Tá Sabe O que ela Tá vendo Ai Nesses vídeos Ai Que ela fica Direto Viciada Nisso Eles vão te mandar Pra terapia Víde Gente Que fica Chorando espinha É É Como é Chorando espinha Mãe É E treina os cravos Né Cravo Espinha Ela fica o dia todinha Se ela puder Se ela fica Ela fica lá Às vezes Dorme até tarde Vendo esses vídeos Até o dia mais cedo A noite e amanhece É Ela ama Ver esses vídeos Aí Negócio meio esquisito Me livrou De ser Ela Melhor Ela Tua Lá Depois do segundo Eu sou a mãe De que Não sou a Kelly Olha que a pinção Lá Que o Diogo Diogo Trouxe pra mim Gente Ele disse Que é anti-estresse E você faz assim A bolinha Entra Tá vendo Se for anti-estresse Eu vou acabar Com essa bichinha Aqui Anti-estresse Bota aí Anti-estresse Olha só Anti-estresse Eu sou a rainha Do estresse Olha meu Deus do céu Não é linda Né gente Bom meninas Olha só O vermelhinho Como ficou O Quando eu vou Eu gostei mais Porque ele tem bolso Esse aqui Vem sem bolso Mas Eu amei Ele esconde a pochete Também Tá Então pronto Vou fazer coleção Agora Quando tiver com o dinheiro Diogo Tá aqui No mamazinho Peguei ele Peguei ele Agora na creche Olha como tá lindo Só peca Tomando beijo Tomando meu gaga É mamãe É Tu é youtube Igual a mamãe Beija a barriga Da mamãe Tá brincando Então tá Beijos Eu vou encerrando Esse pequenininho vlog Por aqui E é isso Pra quem é inscrito No canal Caiu de paraquedas É só você Olhar meu conteúdo Se você gostar Você se inscreve Pra quem já é inscrito Já sabe Dá aquele like Que eu amo Compartilha os vídeos Beijos